Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá difícil fazer compras, né não? Agora, os preços dos hortifrutigrangeiros e das carnes também dispararam. A reportagem que você vai ver agora explica os motivos dessas altas. Hora das compras, hora do susto. Um levantamento realizado pelo Procon Assembleia revelou aumento no preço de 37 cortes de carne vermelha. O maior reajuste ficou com a costela de boi. Subiu 4,5%. O quilo do músculo bovino, que costumava ser uma opção mais barata, aumentou 3%. Complicado, a gente tem que escolher, né? Optar para o que está mais em conta. Se você for analisar bem, é uma alta bem elevada. Se a carne está mais cara e vai pesar no bolso, o jeito é apostar num prato mais colorido, certo? Errado. Infelizmente, alguns legumes, verduras e até frutas tiveram aumento. O quilo do pimentão verde disparou 91% de reajuste. E a cenoura, 40%. Já o preço do alface e da selga subiu mais de 12%. Eu senti no bolso o preço das verduras, né? Nas frutas, os maiores reajustes ficaram com a manga tome, 32%, e o mamão havaí, 20%. É um absurdo, né? Muito complicado. Está caro, sim. Mas por que será que o brasileiro está sofrendo tanto com os aumentos neste início de ano? É uma parte de chuvas, então você vê que foram a parte de hortaliças, a parte de folhas e alguns legumes, aqueles que são mais sensíveis. Você teve um problema de oferta nesse momento. E tem a parte de custos de produção, então os custos de produção têm subido e isso tem sido repassado aos preços. Estamos num momento no Brasil em que a inflação está subindo e está começando a ter um processo de indexação forte. Então, parte de custos sendo repassados para a produção.